O vereador Lucas Arruda foi quem apresentou o questionamento sobre a falta de veículos na funerária municipal. Não tem veículo disponível, apto para poder fazer o trabalho de remoção dos corpos, de poder fazer esse translado num momento tão difícil para as famílias, em que inclusive outros municípios, outras empresas estão emprestando veículos para a funerária municipal. Isso é muito grave, isso é muito sério, então nós estamos questionando, pedindo toda a documentação do processo solicitatório para poder fazer essa disponibilização desses veículos, também das documentações, e saber por que não está sendo feita a manutenção adequada desses veículos. Tem veículos sem embreagem, veículo que o motor está quase pegando fogo. Dinei Lennon apresentou um requerimento questionando a Prefeitura sobre a falta de combustível para os veículos que são usados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde que trabalham com atendimento em domicílio. Nós recebemos reclamações de servidores da área da saúde e de outros setores que o município, a Prefeitura, está fazendo corte no fornecimento de gasolina para algumas atividades. Dentre elas, atividades de visita de equipes de saúde da família a pessoas acamadas, idosos que vão tomar vacina. Isso para nós é uma vergonha, um município rico, com um orçamento milionário, cortar dinheiro da gasolina para visita, atendimento de pacientes em casa. Nós fizemos um requerimento, estamos cobrando esclarecimento sobre isso e a gente quer saber aonde está sendo investido o dinheiro do município a ponto de faltar gasolina para que os servidores possam cumprir o seu papel e atender a população. Tiago Brás pede melhorias para ruas do bairro Bortolã, que segundo ele precisam de galeria de águas pluviais e de rede para coleta de esgoto. Os moradores trouxeram que tem um córrego lá que desaga o esgoto e parece que esse córrego está jogando na represa do Bortolã, a gente também questiona isso, porque precisamos da intervenção, tanto na rede pluvial, quanto na questão do esgoto, quanto na questão desse córrego, né? Para que a gente tenha, para que os moradores tenham segurança e tranquilidade nas suas casas, para que elas não alaguem e também para que não desaguem nenhum esgoto na represa do Bortolã, porque isso é uma questão que a gente sempre vem cobrando aqui na Câmara. Marcelo Heitor quer saber por que o plano de mobilidade urbana não foi totalmente implantado em Poços. Poder entender e de fato saber se hoje o Executivo tem esse mapeamento, se eles conseguem já identificar aonde precisa talvez de uma atenção especial, de modo que a nossa cidade tenha aí essa mobilidade melhor, lógico, entendendo que a mobilidade não é apenas para os veículos, mas para os pedestres também, para as pessoas que praticam atividade física, bicicleta, enfim. Essa integração é muito importante e esse requerimento tem esse objetivo de levantar essas perguntas e, claro, entender quais são os planos estratégicos da Prefeitura.